A guarda, ela teve informações de um roubo que teve no estado de Minas e que as pessoas suspeitas haviam sido perseguidas pela polícia militar até nas proximidades do pedágio, ali na divisa entre Pinhal e Mojiguassu. E nisso caiu a informação de pessoas suspeitas em uma chacra pela instância Auro Preto. De imediato as viaturas foram checar, eu estava presente, chegamos até essa chacra e vimos, avistamos os três veículos, solicitamos a presença do proprietário da chacra, o proprietário nos identificou, sendo que ele aluga a chacra, porém as versões dele foram bastante contraditórias. Solicitamos para que os demais que se encontravam pela chacra também saíssem, saíram também com versões totalmente contraditórias. Diante das contradições, resolvimos adentrar a chacra, adentramos, já em um dos quartos foi localizado dois rádios HTs, desse que é utilizado pelos meios policiais, e eles também não souberam explicar. Foram checados a documentação dos veículos. A princípio nada constou. Possemmente, de imediato, a polícia civil conseguiu nos identificar que um duster que se encontrava pela chacra estava com documentação com queixa de roubo pela cidade de Imbuguaçu. Aí já começou a ser esclarecido alguns fatos. Checando uma caminhonete Hilux que se encontrava pela chacra, notamos que o painel estava quebrado e que tinha um conector de antena de rádio. Começamos a historiar a residência, localizamos dentro do lixo o rádio. Um dos elementos havia retirado o rádio, desconectado o rádio veicular da rádio policial, da Hilux e jogado no lixo. Rádio novo também já chamou muito mais atenção. Mediante a todos esses fatos, foram todos conduzidos até a delegacia, para a autoridade policial, juntamente com os veículos. E agora estamos aguardando a autoridade policial determinar o que será feito pela delegacia. Mas houve alguma constatação, houve alguma coisa que pudesse ligá-los a esse roubo em Minas? Confirmando assim, não. Até policiais de Minas, do estado de Minas, vieram policiais aqui do estado de São Paulo, do BAEP também, tiveram a delegacia para tentar fazer levantamento e ficou apenas até então na suspeita, porque não tinha nada que pudesse ligar diretamente eles ao roubo lá do estado de Minas. Houve uma informação, inclusive, que essa dança seria dublê, né? Sim, a hora que constatou-se que o espelho do documento era para o de roubo, automaticamente já se deduz, se confirma que o veículo foi montado, um dublê, e que foi utilizado esse documento que foi roubado pela cidade de Imbuguaçu.